Fala Clock, tudo bem? Fábio Lutic aqui pra mais um Ubox Surpresa. Hoje, pelo jeito, um relógio da Mondani. Olha só, vou abrindo ele aqui. Aqui a gente já tem o manual de instruções e a garantia da Mondani, garantia de um ano. Aqui a gente tem um relógio, a gente vai ver juntos aqui esse relógio. O link dele, já te aviso, tá aí embaixo, na descrição. Qualquer coisa é só clicar lá. E qualquer dúvida, pode colocar aqui embaixo também, que a gente tá à disposição pra estar te respondendo. Mas deixa eu dar um zoom aqui. Aparentemente, já um relógio muito bonito, né? Olha só, tem toda essa parte aqui, nessa cor prateada e um detalhe dourado puxado pro cobre, com esse fundo cinza e com esses detalhes dourados, né? Deixa eu puxar pra cá e colocar ele pra funcionar. Só travei ele, tava destravado, né? Aqui a gente já vê logo de cara, que é um relógio com função calendário. Ele tem um visor em cristal mineral. Esse é um relógio à prova d'água 5 atm, você pode ver aqui, ó. Agora vamos ver aqui. Olha lá. Resistência à água de 5 atm, tá escrito ali. Ó, e aqui em cima, a gente também vê que ele é todo em ácido oxidável. Olha só. All stainless steel. Tá vendo? E é um relógio fundo de rosca. Aqui do lado a gente tem a coroa também dourada, só que tá com esse detalhe azul que é só um plásticozinho pra proteger. E é um relógio todo em aço escovado. Esse é um diferencial que me agrada muito, né? Depois eu quero saber de você aí o que você acha de um relógio todo em aço escovado, né? Nessa... Ele fica nessa cor que é muito bonita, eu gosto muito. Eu prefiro o aço escovado que o aço polido. Claro que o aço polido nos relógios dá um charme, né? Mas esse relógio que é em aço escovado eu gosto muito. Aí depois você coloca aí embaixo o clocker. Se você usaria ou não usaria esse modelo pra gente bater um papo. Daqui a pouco eu vou pesar ele, vou medir, vou colocar no braço. Mas vou dar uma volta aqui antes dele, ó, pra mostrar. Ó, tem essa trava aqui, né? Trava dupla, você puxa pra cima, depois você puxa pra cá, você abre o relógio. Olha só. Vamos usar ele aqui pra você ver o peso dele. Olha só. Esse modelo tem 128 gramas, então tá pesando aí com peso médio pra baixo, né? Que a gente tá acostumado a ver. E agora vamos medir ele. Porque ele não é um relógio grande, mas também não é um relógio pequeno, ó. Você pode ver que é um relógio que tem 49 milímetros, né? Quase 50 ali de diâmetro de caixa. E de comprimento horizontal 53 milímetros. Aqui de altura você já vê que é um relógio também um pouco alto. Ele tem 13 milímetros. Claro que é nada muito assim, muito alto. Mais, o que a gente tá acostumado a ver aqui no canal, né? E tem aí 58 milímetros de comprimento vertical. Agora vamos ver como que ele fica no pulso. Olha só. Deixa eu abrir ele aqui. Opa, é aqui mesmo que abre. Abreu. Como ele tá com papel de pressão, ele acaba ficando mais travado. Mas olha como é que ele fica no pulso. Relógio muito bonito nessa combinação do dourado. E é bem legal que o dourado, como ele tem o dourado na pulseira, ele traz também os detalhes dourados na coroa e na parte interna do visor. Aí combina muito bem, né? Com esse aço escovado também. E aí, Clocker? O que você acha? Usaria ou não usaria esse modelo? Coloca aí nos comentários pra gente bater um papo. E claro, que se você não for inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo quando a gente postar. E claro, que se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. É muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.